Salve, salve, pós-e-ar, aqui é o Yoran E hoje nós vamos jogar esse jogo que eu gosto tanto aqui Que é o Tekken 7 E pra jogar comigo eu chamo meu grande amigo Eterno Ninja, Eterno Ninja, como é que você tá, mano? E aí, gurizada Tranquilos? Pô, véi, tô muito bem, Yoran Jogar um Tekzinho maroto E é nóis, véi, você tá de boa? Eu tô ótimo, eu tô ótimo Então, vamos lá, mano, vamos de match aí Vamos jogar uma FT3 aqui E Ninja, como é que é tua história com o Tekken, mano? Você me jogou Tekken, onde é que você começou aí? Conta aí pra nós, mano Pô, mano, comecei no Tekken 3 E, cara, nossa, aquele jogo é muito bom, mano Aí, dali em diante, foi só amor E já era, cara Até hoje eu jogo Tekken e ansioso aí pelo próximo Então você começou só no ouro, véi E meu amigo do céu, Guice, véi É cofero mesmo, né, véi? Ah, mano, o cofero tá na via A Lili perguntou quem é você, véi Ela não é cofero, não, né? Quem é o louco, na moral, É um desespect, na moral Ih, mano, ali ele não sabe o que é o Guice não, rapaziada Aí, ó, véi A galera do Tekken tá aprendendo agora aí, ó Como é que funciona o cofero Eita, pomba Ah, não, 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 o jogo, o jogo, o jogo É o gol pra você descobrir se você vai poder fazer gimmick ou não, tá ligado? É você fazer isso É teste psicológico isso aqui Eita, pomba Ah, calma aí, mano Aqui é Tekken, véi Vou voar não, véi Vai lá, véi Que isso, véi Opa Caraca, cara, eu confio mesmo Tá caçando as barras ali, véi Pô, a chance tá vindo aqui em 3, não, véi Pera aí, o que eu faço aqui, véi Meu, Senhor do céu, véi E o maneiro é que, tipo, é o Gizzy do KOF 14, tá ligado? Ah, é pior, né, mano? Que era o último na época Não, esse jogo que eu tenho certeza de ser uma muita, né, mano? Eu gosto, mano, meu Deus do céu Eu sou top 1 em KOF 14, tá louco? Nossa, fenomenal, né, cara? Você e o Daniel só, né? Ah, meu Não, né, o Daniel gosta da cara Pior é que ele é, ele gosta mesmo, né, véi Ah, que isso, na moral O cara trocou de lado, mano Não sei jogar do outro lado, não Na moral Pô, véi, eu lembro até hoje No final de comitê, véi De Street Fighter lá Que o pessoal tá falando que o Djalete só sabia jogar de um lado Aí a gente colocou Que era o lado esquerdo Aí a gente colocou o nickname de Djalete, tá ligado? Sim Sim, cara A gente até falou com ele na Call of Duty Foi muito engraçado esse dia, véi E tá animado pro KOF 15, cara? Como é que é? Ou tá só esperando o jogo lançar aí e tal? Tá muito hypado? Como é que é, cara? Pô, mano, tô... Tô expectativa aí, cara Eu curti bastante dele do trailer do Telly Me deu uma animada bonita Mas depois do trailer do Yashiro Eu não curti tanto Porque eu tava... Ainda tô estranhando o modelo dele em 3D Na saga principal Mas... O cara me agarrou, mano Na moral É, é, é Street Fighter é foda, né, mano? Na moral Aí... Eu juro do trailer do Yashiro lá Não curti tanto assim Porque eu tô estranhando o modelo dele em 3D Mas eu vou jogar de boa, cara Sem problema nenhum Foda, tipo... Por mais que o pessoal... O pessoal pra criticar pra caramba Eles sempre vão jogar, tá ligado? É, assim... Mas eu acho que tem que dar uma chance, tá ligado? Tem que... Pra falar que o jogo não... É, é, é bom e tal Tem que testar, né não? Ah, sem dúvida Opa Ô, louco É, mano Aproveitar o 3D, né não? Que... Que é isso, mano? Virou o Ed, velho Virou o Ed, mano Mano, eu ganhei o Street Fighter 10H1 Que isso, o cara parou no H1 Ô, louco, velho Não, aí é meintec, velho É meintec Eu não consigo parar no H1 nesse jogo nem ferrando, velho Que isso, velho O cara comentou na minha vida Meu amigo Eu gastei barra Eu gastei barra Não, mar.. Pera aí, velho Cadê minhas barra, velho? Cadê o jogo? Ô, Dead, cadê minhas barra, velho Eu quero saber cadê minhas barras também, uai Uai, porque só tem barra, velho Ah, não, mano Sai não, mano Sai não, mano Ai, não, comidito Cuidadoval, matou, matou, matou Ai, ai, ai Ai, meu Deus Tama aí Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, eu dono Ah, não acredito Não acredito Não acredito Não acredito O cara bateu no meu pé, mano Não, o cara bateu no meu pé, cara Na moral, velho Vamos lá, então, rapaz Um a zero pra nós, mano. Um a zero pra nós, isso é uma rasteira da Karim roubada, né, mano? Agora conhece o boneco, né? Ih, meu amigo. Cara, às vezes o pessoal pergunta lá pra mim, mano, se eu, quando eu jogo de Shunny lá, cara, se às vezes eu ligo o controle pra jogar também, eu deixo no automático, né, mano? Aí é igual a rasteira da Lili aqui, ó, mano. Só você fazer... Aí, ó, mano. Pô, velho, tá agachando, velho. Olha ali, ó. Olha a minha vida aí, ó. Falou metade da vida, olha a minha vida também. Olha que nem gastou barra, hein. Não, é mais forte ainda, né, velho? Nem gastar barra pra aquela metade da vida, né? Sim. Não, mas, cara, o pior é que a Lili é o pessoal de casa que tem um dano legal, velho. Tem, velho. Tá o rasteira da Lili, meu Deus. Mano, isso aí é pra você ver, velho. Tanto que jogador de Street Fighter é maldito, é 10H ou mesmo. Não, Micheal, você decou de novo. Não, vamos fazer isso não, mano. Não é possível, velho. Não é possível, ninja. Não é possível não, mano. Bora lá. Ih, mano, minha alma indo embora, velho. Olha lá, é dano do KOF mesmo, velho. É, o cara é... O cara é... O cara é trucofeiro, velho. O cara é cofeiro no Tekken, velho. Ih, tá pomba. Eita. Ai, meu Deus do céu, velho. Que? O poder da Edgordo, mano. Na moral, nunca falha. Ô, cara, é o pior cachorro disse aqui nesse jogo muito louco, velho. Nossa senhora, velho. Acho que ele combinou muito com o jogo, saca. O trailer... Mano, o trailer dele é o do meu favorito, cara. Na moral, de jogo de luta assim, disparado. É muito foda o trailer dele, velho. Cara, é... É que é um jogo que... É um dos meus jogos de luta favoritos, principalmente esse Tekken aqui. E eu queria muito que, sei lá, tivesse mais expressão ainda e tal, sabe? De lá fora, cara, antes da pandemia, tava crescendo em números, assim, de inscritos, de eleições. Ah, é demais, velho. É, tava absurdo, cara. E, cara, eu acho o jogo muito bom, velho. Muito bom mesmo, velho. Ainda mais quando eu jogo com o boneco que eu posso fazer isso, né, mano? Ai, ai, mano. Eita, pomba. Cara, tem até o Max Mode ali já, velho. Meu amigo. Ai? Cara, será que no próximo Tekken eles ainda vão incluir personagens que ficam voando, tipo, Akuma da vida e tal, que você vai ter que fazer um anti-aérico? Pô, não sei, mano. É, pode crer, né? Aí eles vão ter que colocar no tutorial o anti-aérico, tá ligado? Sim, porque, ó, o pessoal esteve pra cada vez mesmo, né, que não veio o Akuma, o Geese e tal, né? Tipo, fazer anti-aérico no Tekken, mas como assim? Ah, ah. O que é que é o Neutro? Exatamente, mano. Eita, pomba. Vamos, temos um jogo. Temos um jogo aqui. Só as piruetas, mano. Eita, pomba. Essa menina, eu juro, ele vai que tudo, velho. É uma Beyblade, velho. Eita, pomba. Eita, não era isso não, eu juro, velho. Ah, não, peraí, não era isso não, velho. Obrigado, velho. Não, não deu dano porque pegou uma opa aí. Boa, 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 véi. Bom, vamos lá, vamos lá. Vamos repulcan. Uma, uma, mano. Eu tô de boa, tô tomando um chazinho ali e tal, e o cara já tá querendo destruir o planeta ali, velho. Você vê, né, como é que é os personagens aí, né, mano? Ah, qual foi a magia dele? Ah, tá. Ah, não, mano, agora, agora ainda vai ter uns 50 e 50 no ar também, velho. 50 e 50 é foda. Ah, meu Deus, velho. Esse aqui é a farofa do Tek, ó. Pra você que não manja de Tek e tá vendo esse vídeo aqui, cara, essa parada aqui, esse titinho aqui é a farofa, velho. Aí, ó, até que fui punido, velho. Aí, ó, farofa. Eita, pomba. Ó, peraí, velho. Peraí, peraí, velho. Não é pra punir, não, mano. Eita, pomba. Ah, velho, ó. Você acerta, mata, velho. Ah, meu Deus do céu, velho. Podia matar, né, se você quiser matar, aí, ó, a cabeça... Ah, só não vai de Deus. Eita, pomba. Não. Aí, meu Deus do céu. Como que a gente faz? Eita. Não. Ah, meu Deus do céu, velho. Ela ainda mata o estilo, velho. Até tem o estilo pra poder dar o tapinha ali, velho. É a Karim, né, velho? É a Karim do Tek. Oh, verdade, né, velho. Não, e se zoa, eu não sei se é a Karim ou se é a Lili. Uma é inspirada na outra, não é? Se eu não me engano, tem esse poder, né? Proalmente, é. Proalmente, né, é o teu dele. Não, mas se zoa, se não me engano, tem esse poder aí. Aí, a Asuka inspirada na Sakura, alguma coisa assim, ó. Galeta que mancha aí, tá vendo esse vídeo aí, fala aí. Caraca, você gostou desse Instante Overhead que eu fiz aí, cara? É, Instante Overhead. Gostei, mano. Ah, o moleque não correu. Não. Não, aí, mano. Não, aí, você toda vez que correu, eu falo que é Instante Overhead do Tekken, velho. Só tem 20 frames, mas tudo bem, velho. Ai, mano, eu ia fazer a jogada lendária, mano. Ai, velho. Caraca, eu vou ter que fazer a jogada secreta, então, mano. Eita, pomba. Não, calma aí, vai pro Jiu-Jitsu aí, ficou no chão aí, velho. Que parada é essa? Ah, não, velho. E agora? Eita, pomba. Põe, 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 põe. Olha lá, velho. If Punishes, mano. Cala aí. Você é main Tekken, é, mano? Nada, mano. Eu sou main Geese. Entendi. Entendi, entendi. Jogar coisa com o F14, tá ligado? Jogão também, né, mano? Ah, põe, jogaço, velho. Jogar. Pera aí, mano. Ai, velho. Ai, tá bom, mano. A jogada lendária não funcionou quando é a Teleninja, mano. Caraca, velho. Ah, mano, vou agarrar, velho. Vida Street Fighter, velho. O que eu mais sei fazer minha vida é agarrar, velho. Pera lá. Tô falando, velho. Meu Deus, olha só que safado, velho. Eu tô falando, velho. O que eu mais sei fazer é agarrar, velho. Não, 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 velho. Eita, pô, vô. Ih, fute base. Caraca, mano. Quer chamar o Hugao também pra bater, não? Junto, velho. Que isso? Mil anos de combo, mano. Calma aí. Ah, não, mano. Ai, mano. Ai, velho. Nossa, velho. Não tem como parar agarrar aqui, não, mano. Eu nunca consigo, velho. Não, é o poder da escape, velho. Olha só. Mano, eu coloquei uns negocinho brilhando em mim ali, velho. Agora vai dar bom, velho. Olha lá, velho. Meu Deus do céu. Não, velho. Não, tem que ser, velho. Pera aí. Ih, mano. Eita, pomba. Os burger. Eita, pomba. Vamos farofar, velho. Olha lá. Na moral, velho. Na moral, velho. Esse chutinho. Esse chutinho imoral, velho. Esse chutinho imoral, nego. Eita, pomba. Ah, não, mano. Meu amigo. Meu amigo. Ai, 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 ai. Meu Deus. Nossa, morri. Nossa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Caralho, eu dando essa rasteira, nego. Na moral, tipo, lembra que eu tava descendo. Véi, por favor, Eterna Ninja. Toma, velho. Toma, toma, toma. Ai, velho. Obrigado, mais de que é isso. É, velho. Falta mulher de gordo, cara. Não tem como. Esse é o meme novo. Mulher de gordo. Ah, na moral, velho. É louco. Meu amigo do céu, velho. Corre, Gizze. Tocotou, velho. Meu Deus. Tem até piruleta pra trás, velho. Caraca, mano. Isso que é estilo de luta, mano. Balé, velho. É isso aí, velho. Ó, mano. Esse aqui tá dando certo, hein, velho. Ai, meu Deus. Que tá pôr lá? Nossa. Opa, ó. Ah, velho. Beleza. 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 É um recap parapa, velho. Isso é tipo um recap chore mesmo, velho. Ai, mano. Ai, velho. Mata não, mata não. Mata não. Mata não. Que isso, velho. Cara, defende mais que tudo, velho. Que isso? Tu te parla, Gizze. Que olha, é uma lenda do Weep Punch aí, velho. Ah, mano. Não fazia dash agarrão, velho. Eita, deu um ali, ó, agarrão. Ah, não, velho. Isso foi uma ideia aí, velho. Foda, lembrou que tem agarrão aí, tá bem, velho. Ah, velho. Pera aí. Aê. Aê. Mano, olha o dano disso, velho. Um comando de troço, essa parada, velho. Sim. Caraca, mano. Tô tentando fazer... Mano, ô, Nidia. Cês zoa, velho. Eu fiz uma arranca que a gente ia jogar lendário o tempo inteiro e deu certo aí, mas cê... Cê não toma... Cê é vacinar contra a jogada lendária, velho. É spamar a snake act ou isso. Não, é isso aqui, ó, mano. Pera, pera, pera. Pula, pula. É fazer isso aqui e depois fazer isso aqui, tá ligado? Ah, tá deixado o cara maluco. Que o cara vai ficar, né, punir, velho. Tem jeito, deixa o cara louco. Ah, é, é, mano. Eita, pô, mano. Olha lá, o cara faz o... É o focus do... 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 Coffee ali, mano. Ai, meu Deus. Mano, meu sonho é conseguir ter a Kai nesse jogo, velho. Tô louco. Ah, até no... Dei mais bonito, dei mais bonito. Que isso, velho. Não, 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 não. Que isso, velho. Pô, o Tec, me ajuda aí, velho. Eita, pomba. Vai, vai, vai agarrar, velho. Eita, pomba, eita, pomba, eita, pomba, eita, pomba. Que isso, mano. Que que é isso, eu não, padre, eu não... Que isso, velho, eu que tô batendo, eu que tô batendo, eu que tô batendo. Meu, o Enidio tá usando macrô aí, velho. Mil anos de combo, velho. Ah, vaga lá, velho, sou de seteiro, velho. Vindo do Street Grab Fighter aí, velho. Da onde eu venho, a gente só agrava, velho. Ai, velho. Ai, mano. Vou farofar, velho. Ah, não, mano. O Eterninja é antif... Caraca, mano, isso aí é experiência com a farofa? Mas você já sabe quando escapar é, ou é, velho? Não sei, velho. Caraca, eu ganhei! Eu tequei! Eu tequei! Eu nem acredito, velho. Não, vou filmar isso aqui, velho. Vou colocar num quadro aqui, no porta-retrato digital aqui, e deixar no meu quarto, velho. O dia que eu tequei, velho. Meu, meu amigo. Não, não vou farofar não, velho. Farofar não, velho. Não dou muito, velho. Calma aí. Ah, beleza. Ai, mano, farofei. Ai, eu farofei, velho. Não, não, não mata não. Me dá uma segunda chance, velho. Será que mata? Será que mata? Ah, ele mata. Na moral, digo, é escroto. É, rapaziada, eu não, mano. Eterninja é indiguíssimo, mano. Caraca, foi da hora a gameplay, o ninja. Pô, mano, aí sim, cara. Saudade de jogar um Tekkenzera, velho. Muito da hora, mano. Pô, cara. Foi um prazer jogar contigo aqui, mano. Não, tamo junto, Yoran. A gente tem que jogar mais Tekken, cara. Tekkenzera é boa demais, cara. Isso aí é louco. Tem que botar em outro cenário, né? Ah, sim, zoa, rapaziada. Todo esse cenário foi tudo no rando. Caiu o mesmo cenário, velho. Não, tudo foi rando do Yoran. Eu boto nesse cenário, porque esse cenário é honesto. Não tem parede, mano. Parede é a desgraça desse jogo. Bom, rapaziada, então é isso. Essa foi a gameplay de hoje. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada, jogando aqui com o meu grande amigo Eterninja. Então é isso. Se você curtiu, já sabe, hein? Deixa o seu like e se inscreve aqui para poder acompanhar os próximos vídeos. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Canal Yoran, por amor ao eSports.